Fala, galera! Aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 43 de Yu Yu Hagosho. Mano, vamos ver agora, porque agora não vai ter mais bagunça. O cara toma um petelequinho lá e... Acabou! Morreu! Exatamente, não vai ter mais bagunça, eu acho. Porque, assim, se você for levar em consideração, ainda tem mais dois apostadores. Um ficou pobre, o outro morreu. Tinha cinco, seu nominho... Ou falta mais um? Eu não lembro agora, mas... É, tinha um aqui, que é o que ficou pobre, e quatro na tela. O que ficou pobre, o que morreu, então falta mais dois apostadores. Vamos ver se esses dois aí vão querer encher o saco também, igual o outro tava enchendo. Ou se eles vão ficar quietos na deles pra assistir o espetáculo que... E o Suki vai fazer e a turminha dele, né? Bom, vamos aqui assistir, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Vocês me ajudam demais, não é? Muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece. Eu sei, vocês já devem estar sabendo, eu programei para já passar Jojo sábado, meio-dia. Então, se vocês querem dois episódios no sábado... Pelo que eu vi, acho que não tinha batido a meta ainda, pelo que eu vi. Se vocês quiserem que tenham dois vídeos de Jojo no canal no sábado, mete o dedo lá em Cavaleiros do Zodíaco, aqueles últimos episódios, pra já levantar e já finalizar, né? Cavaleiros do Zodíaco em alta, e aí a gente já meio que migra pra Jojo, beleza? Sem relação, bora lá pro React. Os dois estão envolvidos num clima de muito amor, vamos ouvir as declarações, ai, ai! Famosa fofoqueira. Eu sou o que... Se você perder, eu não vou te perdoar, tá? Cara, pra mim, eu acho que é o melhor... Opa! Quem é que tá aí, o intruso? Pode sair, sai fora. Pode ir dando fora, gatinho, e aproveita que eu tô calmo, hein? Ah, poxa vida, você sabia que eu estava aqui, é? Vem cá, botão, o Koema não tava com você, não? Escuta, Yusuke, você sabia que o ovo vai voltar? O ovo? Aquele ovo lá dos primeiros episódios? Que papo é esse de ovo? Você tá criando galinha agora, é? E ela? Se toca, cara! Você esqueceu o o ovo do monstro! O ovo do monstro? Quando você morreu, o senhor Koema lhe deu a chance de reviver desde que passasse na prova. Você esqueceu, é? Ah, pois é, menino, eu esqueci completamente. Sabe que outro dia desse ele topou nesse assunto? Que coisa, hein? Pois é, menino! Ele vai ter um mascote, será? É isso mesmo, já está aqui comigo. Porra, não tava desse tamanho, não. Ai, dá susto pra senhora sua mãe, viu? Ora essa, foi só um sustinho de leve. Não esquenta, cara. Tá mordido de cobra, é? Ah, meu Deus do céu. Ih, caramba! Cresceu bastante, não foi? É, então? Vai crescer logo, logo, Yusuke. Segure com bastante cuidado. Escuta, ô Koema, que tipo de monstro vai ser, hein? E eu é que sei, criatura! Eu avisei que o monstro vai crescer de acordo com o alimento que você der a ele. O monstro que nascerá, será o reflexo de seu sentimento. Pode ser do bem ou pode ser do mal. Vai depender somente de você. Reflexo do meu sentimento? Se você agiu e lutou por pura maldade, vai nascer um terrível monstro do mal. Nesse caso, a sua ressurreição e tudo o que você fez até agora, não tem valor. Então, quer dizer que eu vou ser levado de novo para o outro mundo? Eu não preciso fazer isso. Quando o monstro nascer, ele vai te devorar por completo. Justo. E aí será o seu fim. Mas... Não sei por que ele tá surpreso. Ele não fez nada de mal? Quer dizer, eu acho, né? Não sei o que pode ser considerado mal ou bem. Quer ver que vai ser um negócio mó fofinho? Medo. Onde ele está? Eu não estou vendo ele. Onde pode estar? Vamos lá, falei? Essa é a personalidade dele. É o monstro do Yusuke, é? Que maravilha. Ainda bem, Yusuke. Ele não é o monstro do mal, não é? Ai, mas eu não imaginava que seria um monstro tão pequenininho. Ai. Ai, mas que coisa, seu estressado. Pra que tanta violência? Que doia muito pau da vida. Eu fiquei ansioso pensando que o monstro iria me devorar. Ah, os caras todos... Olha só, Yukina, veja... Veja só essa cara de tonto. Parou, tá bom? Parou. Por favor, Yukina, você pode curar esse galo com seu remédio de amor, não pode? Hã? Deixa de ser notário, cara. Ai, ai. Pausa. É, pelo visto eu já vi que esse episódio vai ser totalmente engraçado e totalmente humorístico. Acho que é mais pra quebrar o clima dos outros, né? Eu não tô reclamando. Acho que seria interessante, né? A gente tem pelo menos um episódio bem estilo Yu Yu Hakusho, né? Bem bestinha, né? Bem humorado com as personalidades deles de volta, né? Porque Yusuke é brincalhão, bobão e tal. Quando ele luta, ele luta a sério. Mas quando ele tá zoando, quando ele tá de boa, ele tem a personalidade bobona dele. Meio que pervertida, tocando na bunda da namorada dele. Namorada dele? É... Coabra, mesma coisa. Tava lá, não, eu vou lutar, vou lutar. Aí luta todo quebrado e tal. Agora ele tá todo bobão com a namorada dele. Todas são aspas, porque ainda não é oficial. Mas todo mundo já sabe que eles vão namorar e tal. É... Eita, a voz falhou. Eu ainda não entendi qual é desse bicho. Se ele é tipo uma energia espiritual que vai entrar nele. E aí ele pode manifestar... Sei lá, daí se é alguma coisa assim. Então, tipo, eu tô levando em consideração tipo Digimon, assim. Não, Digimon, mais ou menos. É tipo isso. É um bicho que pode entrar dentro dele e pode manifestar quando ele quiser. Ou, sei lá, eu tô viajando muito bem e, sei lá, não sei o que coisa é desse bicho. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Se é que vai explicar, né? Piozinho. Piozinho. Ah, que lindinho. É, são umas bobonas mesmo, não é? Você está sabendo que a luta está marcada pra depois de amanhã? Pois é, Guapara. Se você está me dizendo isso, então significa que não precisava ter lutado logo em seguida. Caramba. Ai, olha só que gracinha. Eu gostei do cabelinho dele. Ele durou a cabeça do Yusuke. É, qual é a tua? Vai ficar tirando onda com a minha cara? Eu espanto, mas ele sempre volta. Mas que droga. Tomara que não faça festa na minha cabeça. Olha só a hora! Então é melhor a gente ir pro quarto, galera. Vamos. É, já vão tarde, bando de mala. Boa noite. Ah, e vê se não esquece, hein? Amanhã à noite é a decisão de quem vai pra final. Não vai perder a hora, né? Boa noite, gente. Boa noite. Ah! Ah, vocês me falam, eu pego vocês. Ah, que droga. Escuta, volta aqui. E agora, hein? É. Vai ser a mesma coisa. Toguro vai entrar e vai... Ou não. Sapo. Uou. O pessoal falou, ah, eles são os únicos humanos a competir. Não. Tem mais humanos. Atenção, senhores e senhores, a luta terminou. A coisa mais incrível aconteceu aqui em dois minutos. Uraltog venceu rapidamente o Gokairoku. O cara tem um parafuso na cabeça. Não vamos ganhar de vocês nunca. Vocês são os finalistas. Desde o começo, já somos o time vencedor. Time Uraltog. Os próximos derrotados serão vocês. Estejam bem preparados. Tá, esse time único que me preocupa é o velho e o cara de cabelo azul. Eles são muito cínicos. O grandão parece ser forte, mas acho que não é não. Eu vim assistir pessoalmente e observar muito bem essa luta. E o vídeo acabou já. O time Uraltog e o time Uraltog ficam classificados para a semifinal. Eu não acredito. Como é que pode uma luta terminar assim em cinco minutos? Esse time deve ser muito forte, isso sim. A luta terminou em dois minutos. Não se preocupe. O adversário não é tão forte quanto você pensa. Mas pode me dizer uma coisa? Que bicho estranho é esse na sua cabeça? Pausa. Que porra é essa na sua cabeça? Mano, eu achei muito legal o cabelinho do bicho, velho. Tipo, se ele fosse liso, ele ia ser um bicho normal. Mas, mano, ele tem o cabelinho, velho. O cabelinho me quebra muito. Tipo, que cabelinho bizarro, mano. Cara. Mano, que bichinho estranho, mano. E o nome dele, pelo que eu... Eu acho que foi apelidado Piu, né? É. Não é um nome, uau, nossa, que criativo, mas... É. Acho que encaixa no mascotinho. Sem comentários, riei. Mas e aí, Kurama? Tá tudo em cima pra luta? Eu estou bem. Estou prontinho para lutar. É melhor não se fazer de forte, Kurama. Pois é, é a mesma coisa que eu digo pra você. Hein? Ah, eu tive uma ideia super legal, sabia? Por que é que você não pede a Yukina pra curar você? Hein? Ele não sabe. Olha, vai ser uma combinação perfeita. Ou ele sabe... Se juntar o tratamento da Yukina e os remédios feitos por você à base de ervas vai dar tudo certo. Tenho certeza. Com certeza isso não vai ser nada fácil. E aí, o que acha da gente ajudar também? Ou ele não sabe, ou ele sabe e está evitando. Eu estou dentro, hein? Ah, vocês me pagam. Ah, o que que houve, hein? Estão sabendo de alguma coisa e não estão querendo contar pra mim. É isso? Eu aposto que é. O coabara não sabe? O cara aí está querendo saber a pofoca. É. O que é que está vendo? É algum ser que... Jurava que o coabara sabia. E ela... Mascarada, o que que foi? Qual é a tua? Esse é o time dele? Uou! Ok. Pausa. Mano, compara, velho. Não compara nem com o time do Yusuke. Compara com aqueles caras que estavam provocando ele lá embaixo. Mano, o design dos personagens é totalmente diferente. É a mesma coisa que você entrar num jogo, sei lá, RPG, enfim, não sei. Num jogo aí de aventura e você pega um... Um cara level 100 que tem uma armadura gigante, dourada, com uma espada de 30 metros, com um capacete que tem chifre assim e tal. Os caras tudo fortão assim. Aí você pega, tipo, um cara nível 2 que não tem nada de vestimenta, tem, tipo, uma calça que vai até o joelho, tem uma espada... Medíocre. Mano, é a mesma comparação, velho. Olha o time dos caras, velho. Os caras parecem que tem, tipo, level 100 pra cima. Mano. E só tem 4, né? Falta 1. Olha isso, mano. Ele apontou pro rei? O que será que ele está fazendo? Ele apontou para Uramesh! Vem, Uramesh. Estou esperando você. Oh, louca! Oh, louco! Cara, as provocações desse anime é maravilhoso, mano. Ele se comporta como se fosse o melhor. Esse cara é um animal! O Yusuke, tipo, ele não é bobão, ele não é, tipo, inocente. Ele vai pra cima mesmo. Mostra o dedo, provoca, isso sempre tem que ser, mano. Eu custo acreditar que lutei contra eles. Você não lutou contra eles, na verdade, né? Na verdade, o cobra lutou contra um fake, porque ele estava fingindo. Olha o tamanho! Mor Morin já usa um esplêndido golpe e movimenta-se horizontalmente no espaço, tentando enganar o seu inimigo. Toguro é um cara terrível. Mas não fique com medo. Você está muito mais forte do que antes. E até é um bom sinal quando percebe que o adversário é forte. Aquele cara é realmente muito esperto. Esse negócio na cabeça dele, mano. Vocês não se esqueceram da gente, esqueceram? É o time Urao Tog. Hã? Como é que é? Ah, esse aí é o timinho que vai lutar amanhã. Uro Mumbotaro. Eu sou o Maki Taro. Urao Urashima. Tichi Wakamaru. E eu sou o Monge. O que vocês estão querendo de nós, hein? Para com essa conversa de cerca, Lourenço. E aí, vamos direto ao assunto. O negócio aqui é sério. Fala, caramba. Meu pai usa esse termo, cerca Lourenço. Para você ver que o negócio é bem antigo mesmo, hein? Meu pai geralmente lhe usando em termos futebolísticos. Quando ele assiste aos jogos do nosso time, ele fala assim, Ah lá, ah lá. Time de cerca Lourenço aí, no marca. Que não sei o quê, não sei o quê. Cerca Lourenço. Quem diria que eu ia ouvir cerca Lourenço em Uyu Hakusho. Se passando por defensor da justiça. Muito engraçado. Hã? Preparem-se para a luta. Porque nós só aparecemos aqui para conhecer vocês pessoalmente. Nesses caras são o Zé Ruela. Miseráveis. Ô simpaticuinho, se quer aparecer, amar uma melancia no pescoço, tá? Vai se arrepender. Não tem dito isso, mortal insignificante. Tá, então eles não são humanos, tá? Ah, não são de nada. Não vi nenhuma energia espiritual neles. São diferentes do time Itoguro. Ah, pra mim são bastante inferiores. O negócio é detonar. Confiança demais, é, exatamente. Pica, será que não chega não? Por que está me olhando com esses olhos estranhos? Qual é a tua? Ele fez alguma coisa com o Yusuke. O que você está querendo me dizer? É muito simples. Toguro é o capitão do time dele. E você é o capitão do time Uramesh. O que eu quero dizer é que eu estou preocupada com a sua força contra a dele. Momento errado para se falar isso. É isso mesmo. Por que vocês não acabam com a discussão, hein? Vamos sair. Escuta, não tem moleque aqui, não. Você volta, quem vai embora? Escuta, eu sou muito macho. Volta aqui. Deixa pra lá, pessoal. É melhor não esquentar. Não é nada sério. Não, eu acho que tem alguma coisa errada por aqui. Porque se os dois brigarem, eu conheço as peças, vai ser pra valer. E a gente vai poder fazer o quê? Mesmo que eles não voltem, nós não poderemos abandonar a luta. Eu acho bom ficar de olho neles. Eles podem brigar. Ai, mas que coisa! Piu, 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 piu. Vocês deviam ser mais unidos, sabiam? Meu Deus... Ah, tá. Achei que ele tava levando o bichinho pelo pé na orelha. Pra onde é que você tá me levando, hein? Você pertence ao nosso time ou não? Sempre agiu como se estivesse do nosso lado. Por acaso não me trouxe aqui pra dizer que trabalha pro Toguro, não, não é? Tô decepcionado. Realmente eu conheço o Toguro. Como é que é? Chega de perguntas, me acompanhe. Essa voz é da... O time Gorenja é muito forte. Alcarenja ataca com um golpe cifrêndido, sem dar chance ao inimigo de contra-atacar. Eles são fortes pra caramba. É verdade. Senhor Koema, Senhor Koema, o senhor nem imagina o que aconteceu. O Yusuke, o Yusuke e a mascarada desapareceram. Eu entendo, eu entendo, Botan. Finalmente a mascarada vai ensinar a última doutrina ao Yusuke. Última doutrina? Não estou entendendo. O que aconteceu, não vai assistir? Pra ser sincero, essa luta não me interessa nem um pouco. Só quer ver do Yusuke. Pelo que eu percebo, está acontecendo alguma coisa anormal no time Urameshi, Toguro. Eu tenho quase certeza de que a máscara deve estar acionando o último estágio. E a vitória é do Irenja, do time Gorenja. O time Gorenja ganha de 3 a 1 e se classifica para a grande semifinal. Tinha tanto time assim? Pausa. Ó, pensa comigo. Vocês sabem que eu sou meio lesadinho para pensar, né? Mas pensa comigo. É uma semifinal. Semifinal vem antes da final. Ou seja, tem que ter 4 times para se classificarem. Time Urameshi. O time que vai enfrentar o time Urameshi. O time que ganhou agora há pouco. É esse aí, time. E teve mais um time que mostrou aí que ganhou, não teve? Ou eu estou muito louco? Acho que eu estou muito louco. Acho que eu estou confundindo com o time que vai enfrentar o time do Urameshi. Então, ó. Vamos lá. De novo. Time Yusuke. Urameshi, né? O time que vai enfrentar ele. Esse time agora. E o time Toguro. Acho que eu estou meio louco. Estou colocando um time a mais onde é o time que vai enfrentar o Yusuke. É. Estou meio louco. Eu acho. Eu deveria ter contado a você um certo fato. Enquanto não chegou o momento adequado, eu não pude revelar. Uau, nossa. E surpreende um total de zero pessoas. Então, quem é a jovem mascarada que é desconhecida para nós? Fala aí, velhinha. Ela mesmo olha o cabelo dela. Sou eu, sim. É o quê, o quê, o quê? Estou entendendo mais nada. Cabelo rosa dela está meio rosa. Se eu lhe explique e não vai entender, é melhor ver. Veja aquilo. Hum? Ah, é uma roxinha de nada. Atire o seu leigão contra ela. Mas antes me responda a pergunta. Faça o que eu estou mandando, senão eu te derrubo. Ih, calma, Bet, calma. Calma, Bet. Calma. Tá bom, eu vou atirar com tudo. Tá, e agora? Aí eu vou para a galera, arrebentei, não foi não? Ah, isso não é nada. Parece espingarda de chumbinho. Ah, escuta aqui, então por que você não atira, hein? Mas que droga, ela me revela um segredo e agora fica atirando onda. Observe atentamente, idiota. Uma pedra muito maior. Uou, muito maior mesmo. Ela vai atirar naquela montanha de pedra? Mas é dez vezes maior do que a montanha em que eu atirei, Genkai. Com essa força que você possui, é 100% derrota. Ah, eu vou estúpido. Ah, e principalmente para mim. Uou. Gostei da transição dela velha para nova. Eu só queria entender como que ela faz isso e por que que ela faz isso. É completamente diferente do meu tiro. Perto do dela, o meu é uma espoleta. As células entram em atividade quando elevo o poder das ondas. E então rejuvenesço. No meu caso, eu volto a ser a moça de 20 anos. A época mais perfeita da juventude. Não se preocupe, eu vou treinar você. E será o último e o máximo treinamento da doutrina. Então eu quero saber que treinamento será esse. Mas se ele fizer isso aí, não afeta o corpo dele também? Ele não fica mais jovem? Tá, vamos lá. Primeiro, eu já imaginava que era a véia. Quando ficou nova, eu fiquei tipo... Mas ué, quem é tu, Jacu? Mas assim... Então, entre aspas, estava certo. Que era a véia. Mano, eu fui pela roupa, véia. É a roupa dela. Era a roupa que ela estava usando desde sempre. Então, é óbvio que era ela. Aí quando, tipo, mostrou ela nova, eu fiquei tipo... Tá, não é ela. Talvez seja uma discípula que esteja usando o mesmo uniforme da academia dela, enfim. Mas... Mas isso estava certo. Sem querer, isso estava certo. Sobre esse Legan que deixa rejuvenescido, como eu falei, não vai afetar o corpo do Yusuke? Ah, não. Pode ser que não afete porque, como ela falou, é uma volta a ter 20 anos que é a idade mais top, vamos dizer assim. Então, provavelmente ele deve ter por volta dessa idade. Então, não vai mudar muito. Sobre o bichinho, não foi explicado. Só introduzir o bichinho na nossa história, né? O Pio, né? Não sei pra que ele serve. Não sei se ele vai fazer alguma coisa. Provavelmente ele deve se transformar num bichão muito grande e aterrorizante. Porque, geralmente, coisas fofinhas se mostram depois serem coisas aterrorizantes e bizarras. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito curioso pra ver esse bichinho aí. Vai ter alguma coisa nesse bichinho, mano. Eu tenho certeza. Alguma coisa vai acontecer com esse bichinho. Tipo, ele vai se transformar, ele vai ficar dentro do Yusuke, transformar ele numa nova energia. Não sei o que vai acontecer. Mas alguma coisa está me falando que vai acontecer alguma coisa com esse bichinho. Uma coisa boa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, falou e até mais.